A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 acérdios. A China está em terceiro lugar no grupo 2 com 10 pontos. O que foi? O que foi? Já a seleção do Butão, ela... O que foi? Ai, ai. Tá aqui a notícia. O que foi? O que foi? Eu fiquei até todo. O que foi o jogo? 12 a 0. Acabou com o jogo. Vamos para o intervalo? Para chegar a Mogi Mirim, você vai pela Anhanguera ou Bandeirantes, aí você pega a chamada Viadão, Viadão Pedro, chega ali em Mogi. Caminho rapidinho, você tá? São Paulo Mogi, em menos de duas horas anterior. Como é que eu não me dava? Fica pra amanhã, então. O que que aconteceu? O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também pra falar, né? O nome dele, pô. Agora se vira. Milton Caralho, tem 27. Se vira. Se vira. Se vira. Você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. O Caralho jogou no Rossário Central, no New England Revolution dos Estados Unidos, Rangers de Talca do Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandí, Velho e Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta, não, viu? Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fone do Brasil se encerra nesta terça. O São Paulo vai fazer com a gente. A gente tem que ir pra lá. É primeiro, a confessamento de vitória. Boa, João Nilson. Eu gosto de ficar com o João Nilson. É jogador que não tem medo de cara feia. É isso aí. Ah, ele encara mesmo. E não tem medo, por exemplo, dos homens. E não tem medo, por exemplo, dos homens. Calma, amigo meu. Calma, você tá sem voz. Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença pra equipe da França. Vem jogando muito bem. É um jogador... É... É... Enfim, é um jogador que faz a diferença pra equipe da França. Quem é que faz a diferença? É Luiz Picamoles. É um baita jogador. É? Eu sei. Eu tô até lá dizendo. Tá bom. Até amanhã. Hora de respirar um pouco. É por isso, né? Daqui a pouco a gente volta. É, volta. E você já viu por aqui que o Filipão... Diz que o Neymar... O Filipão diz que o Neymar é... Por aqui o Filipão diz que ele é 100% Neymar. Tchau.